Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu sou o Edson Murilo Farias, certo? Sou o autor desse vídeo que vocês vão assistir aqui agora. Sou o produtor e diretor, e também quem está gravando esse vídeo. Estou aqui com o meu amigo Alexandre. O Alexandre é o responsável pelo grupo folclórico de música regional. O nome do grupo é Flor da Amazônia. E ele autoriza a comercialização desse vídeo, né? E quem quiser contratar os serviços do grupo para apresentações, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, a nível internacional o DDI é 55, tá pessoal? Aí o DDD é 91. E qual é o contato, Alexandre? 9-827-8402, também é mensagem. Certo, pode repetir, tá bom? 9-827-8402. Pois é, pessoal. Quem quiser assistir, quem quiser contratar os serviços do grupo, só é ligar para o Alexandre, né? E os contatos que ele acabou de dar. Tá bom? Então, um beijão. Deixo amigo de sempre, Murilo Farias. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.